Olá meninas, oiê meninos, tudo bom? Eu sou Ellen Cardoso e seja muito bem-vinda ao meu canal. Bom, hoje eu trago pra vocês um vídeo que é Dicas para Youtuber Cinecente. Só que esse faz parte do nosso quadro, né? Mas hoje eu vou falar pra vocês ideias de vídeos que você pode gravar para o seu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, foi isso as ideias. Espero muito que vocês tenham gostado e se inspirado. Foi isso. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Se você quer mais vídeos assim, deixe seu like e inscreva-se.